Música 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 Manda um recado pro Felipe aí, Felipe Felipe tá morto com o farofo aí, ó Música 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 Parabéns em meu ouvido até você voltar E você tocar Só de que eu te desejo, eu saio pra caber Vim, 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 vai me relaxar Pra ser pra mim que faz voar Traz comigo, vem, vem com o meu ouvido Vai ser melhor hora pra acabar Vim, 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 vai me relaxar Não sou marido e faz voar Não sou um tom de brilho Aquele tempo em que você sonhou Senti na terra do areia e xia Quando um perigo pega de fã Vim, 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 vai me relaxar Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, 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 v Só não vai, vai, vai Amém. 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 É, vai virar mais caindo, Campa. E ele não se vê